O prefeito Jacques Barbosa acaba de dar posse aos novos secretários municipais da capital missioneira Santo Ângelo. No seu pronunciamento, ele expressa a importância do crescimento econômico, do desenvolvimento e do social. Para que isso aconteça, a educação é um dos princípios mais importantes. E o secretário Nanaco, Valdemir Hoptik, conhecido como Nanaco, vereador também, vai assumir a Secretaria da Educação. Quais são os seus projetos, as suas ideias, à frente de uma pasta tão importante, secretário Nanaco? Nós, iniciando esse trabalho, já temos conhecimento sobre a área de educação, no qual já fui secretário junto, na época do prefeito Eduardo. Logo após, tive um convite para ser secretário. Na época, não aceitei o convite, porque estava na Câmara de Vereadores. Hoje, novamente, agradeço ao prefeito Jacques por depositar essa confiança em nós, ao professor municipal, para administrar a Secretaria Municipal de Educação. No sentido também que nós agradecemos a todos os professores municipais pelo apoio que tem nos dado nesta área tão importante, como você falou, que é a educação. A educação do nosso município, nós temos vários desafios hoje, que é o principal hoje foco da educação do município, é as escolas de educação infantil, é ensino fundamental também, porque nós hoje temos uma deficiência na área de educação infantil. Nós temos mais de 500 crianças que estão sem vaga na lista de espera nas escolas de educação infantil. Isso é um desafio muito grande, porque nós sabemos que devemos fazer algumas construções. Hoje, nós estamos comprando vagas nas escolas particulares, o que nós queremos praticamente tentar colocar essas pessoas, essas crianças, na nossa rede municipal. Para isso acontecer, claro que nós vamos ter que construir algumas escolas de educação infantil. Essa é uma prioridade no nosso governo, na nossa secretaria, além do nosso pedagógico. O pedagógico também deve funcionar, porque onde não funciona um pedagógico de uma administração escolar, com certeza vai ter o reflexo. Nós encontramos também dificuldade, nosso IDEB caiu, baixou e nós queremos rever o que está acontecendo, já que nós temos um quadro qualificado, professores todos pós-graduados, com titulação, e nós então temos que ver qual é o ponto que está negativo nesse sentido para essa baixa do IDEB. Também temos uma questão que é sobre transporte escolar. Transporte escolar, hoje nós temos que atender toda a rede municipal, no qual nós não temos mais o convênio com o Estado. Eu acho que até melhorou no sentido de nós darmos um atendimento melhor, menos pessoas para o nosso transporte escolar, que é apenas agora alunos da escola municipal, e nós queremos dar um atendimento especial ao pessoal do interior também que necessita o transporte escolar. Então essas são as nossas metas. É o sentido da inclusão, queremos colocar também em funcionamento o setor da inclusão, que estava funcionando, mas precariamente, nesse sentido a gente quer dar um foco geral para essas crianças. É um atendimento especial mesmo, já que são as pessoas portadoras de necessidades especiais que nós queremos também reativar e fazer um trabalho mais profundo nesta área. Na área da educação, secretário Nanaco, algo muito importante da pedagogia da educação é o entrelaçamento, a confraternização, a solidariedade, a fraternidade, o bom conviver entre o professor, o funcionário da escola, o aluno e os pais, a comunidade escolar. O senhor pretende desempenhar uma política de recursos humanos importante nessa área, secretário? Com certeza, recursos humanos é o que move hoje a educação. É os nossos profissionais, desde a servente da cozinheira, auxiliar de biblioteca, auxiliar de secretaria, o coordenador pedagógico muito importante nas escolas, nossos diretores, queremos tranquilizar também, nossos diretores, todos eles, mesmo que agora é por indicação, nós faremos assim uma política séria, honesta nesse sentido. Todos os diretores que estão nos seus educandários, com certeza, vão permanecer. Então, nesse sentido, todos nós, professores, nós temos compromisso com a educação. Desde o diretor, então, que ele tem que dirigir uma escola. E o recurso humano é fundamental. Hoje nós sabemos que nós estamos também com a deficiência de recursos humanos. Acreditamos que para ter início ao ano letivo, nós pegamos e já mudamos a nossa previsão de início do ano letivo, que seria dia 20 de fevereiro para dia 6 de março, até para que nós possamos ter um tempo para chamar mais professores nesta área que vai estar carente. Nós temos agora mais de 40 profissionais que não retornam mais para a educação, estão se aposentando. Então, essa é uma defasagem que vai ficar, mas agora é uma decisão que nós vamos ter que dar um terço para a oratividade para os professores. No que estava sendo feito era 20%. Isso equivale a 13% de aumento também na folha, nos recursos humanos, do nosso quadro de funcionalismo municipal. Mas e essa relação com os pais? Porque a educação passa pela família, passa pelos pais. A sua gestão vai trabalhar no sentido de trazer o pai para dentro da escola também? A mãe, o pai, enfim, a família? A nossa gestão já diz, uma gestão democrática, na qual nós vamos tomar todas as decisões junto com os pais, junto com a comunidade escolar. Nós queremos unir mais a comunidade, mais os pais, os alunos, nas escolas. Isso é uma meta. Nós vamos fazer reuniões com os diretores das escolas, até para tentar aproximar mais esses pais, no sentido que nós também evitamos essa evasão escolar, que muitas vezes o aluno inicia, tem bastante infrequência. Temos que caminhar muitas fichas FICAI para ver realmente o que está acontecendo com essas crianças. Mas com certeza nós vamos fazer um trabalho em conjunto com outros secretários municipais, na área também, que abrange a saúde, para que nós possamos também fazer encaminhamentos dessas crianças. A questão odontológica, precisamos muito apoio nesse sentido nas escolas municipais. Queremos desenvolver um projeto nesta área, nesse sentido. Então, a comunidade é o núcleo central de uma educação de qualidade. Muito bem, muito obrigado secretário e até a próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade.